Esses são 5 vídeos assustadores, que você não deve assistir sozinho. Número 1. Amiga Imaginária. Se você está sozinho em casa, e também é de noite, não recomendamos que você assista este vídeo. No início, isso parece somente um vídeo de família. No entanto, alguns momentos depois, a menina começa a se comportar de forma estranha. Ela fica olhando para o balanço, como se estivesse vendo alguém. Ela se aproxima da vedação, querendo mostrar alguma coisa, mas não se pode ver nada. Em seguida, ela olha na direção da câmera e aponta o dedo. É nesse momento, que o pai faz uma descoberta realmente assustadora. O pai da garotinha se vira, e fica de frente com uma menina arrepiante, que faz ele largar a câmera completamente aterrorizado. Esse vídeo tem pelo menos 20 anos, e acredita-se que seja verdadeiro. Sem dúvida, esse é um evento em rosto, que você vai se lembrar esta noite antes de dormir. Número 2 O Fantasma do Cemitério Normalmente os eventos paranormais acontecem durante a noite, o que pode lhe dar mais tranquilidade. Se você estiver assistindo durante o dia, mas tenho notícias ruins para você, não existe horário para o terror. Um homem decide fazer uma exploração em um cemitério. Durante os primeiros segundos do vídeo, tudo parece normal. No entanto, alguns momentos depois, uma sombra estranha aparece caminhando atrás de uma árvore. Mas quando um homem se aproxima do local, ele percebe que isso não era uma pessoa, e começa a correr em pânico. Seria isso em um ser humano com uma estrutura fina, ou talvez um espírito querendo assustar essa pessoa? Você decida. Número 3 O Espectro Embora o próximo vídeo tenha pouca qualidade, ele é um dos mais reais e perturbadores que existem. Ele foi gravado em uma zona rural da Colômbia, dentro da casa de uma família humilde, que afirma que um espírito os incomoda durante a noite. Por volta da uma da manhã, a mulher sente alguém empurrando a porta onde ela dorme com seus filhos. O terror que ela sente é tanto, que ela decide acordar seus dois filhos mais velhos, e com sua ajuda inspecionam essa parte da casa. E a mulher sente-se que está molestando, como sempre. Sabes, quise gravar. Junior? Junior? Juniorcito? Mãe, senhora? Papi, papi, levante-se que é que outra vez está molestando, outra vez está molestando, por favor. auen, vamos les deelim. Vamos� seguro. Não nos han de Por favor, deixa ela conversar debaixo para a péssaboo. Está interesado todos os mestres do agrícaman? Não me相信, não me salvam-se. O que você está me julando? Se não tem que chegar ali. Tranquilo... Pega ali, não comece a sair, por favor. Pegate, pegue ali... Peguei o suílio, por favor... Pega ali... Peguei a calma... Peguei o suílio. Pega ali... Mami, se eu você está abaixo, se eu você está abaixo. No entende. Fala! Há duas vezes! Fala! 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 Você vai subir alguns outros, vamos só na bolita. Vamos, 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 pôr os pétalos, que tuve, eu vejo, eu vejo que tuve. Se lombre isso... Vamos, espera, eu não quero ir a todos nós. Tuve tudo. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Mãe, está ali a minha filha. Se lhe acercou a camara. O meu nome está por aqui. Se lhe acercou a camara. Que peligro é isso. Não, por isso vai acercá-la. Em nome de Jesus. Já, deixa-nos sentar. Em nome de Jesus. Meu nome, meu nome. Meu nome, meu nome. Meu nome, meu nome, meu nome. Cristo, meu nome de Deus. Eu não consigo, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Vá! 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 Até hoje as pessoas especulam o que seria realmente essa sombra negra, mas até agora ninguém conseguiu dar uma explicação lógica. Enquanto alguns afirmam que poderia ser um espectro ou uma entidade desconhecida, outros acreditam que essa é uma evidência inegável de paranormal. Número 4 Mistério Inexplicável Uma mãe estava a caminho do parque com seu filho, quando se depara com esse fenômeno muito estranho. Veja você mesmo. Como você pode ver, não há nada estimulando o movimento da máquina. Considere que para ela se mover é necessário uma força constante. Devido a esses fatores, algumas pessoas acreditam que isso poderia ter sido obra de uma entidade espiritual. E você, qual é a sua opinião? Número 5 Casa Assombrada O próximo vídeo é definitivamente o mais assustador até agora. Um homem estava gravando enquanto praticava piano, quando de repente, ele ouviu uns ruídos vindos de dentro de casa e decide investigar. E aí O próximo vídeo é atrecer. Tchau, tchau. 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 Tchau.